Boa de papo e de cama Como vou te esquecer se tu sempre me chama Inventa desculpa pra colar na minha casa Some quase um mês e quando volto é com tesão gigante ou mais ainda Sinto ódio de mim por uma parte minha de querer por perto Sinto ódio de tipo se afastar Bruxaria E aí bruxaria, você quer que vai dar uma vez Eu? 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 É isso que tu me desafia É doido é? Os KM ainda ta e ainda tem sorteio né? Eee Desafiado Falou que eu tava atirado e tem um cara ali Trinta segundos o direito de ataque que começa Que começa? Bruxo começa Bruxo começa, tá ligado Trepisado aí pra vocês Olha aí tipo assim ó Tá bonitão Tá bonitão Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim ó Na ausência de cerveja, cachaça com suco tang, o que vocês querem ver? Trângue Na ausência de cerveja, cachaça com suco tang, o que vocês querem ver? Trângue Rima de três, dois, um Rima Nessa hora da vida eu vou fazer meu caminho Pois andamos intercalada pois sempre ando sozinho Como se eu fosse um pássaro Como se eu fosse um pássaro, hoje eu saio do ninho Como se eu fosse a cobra, raspejei o meu caminho Comendo a própria toeira que eu podia comer Fazendo o próprio freestyle que faço de R a P Hoje eu vou matar o C Control V e Control Z Não pode ser contraditório no beat, cê vai perder Pois eu tenho a arte pra poder até interpretar Pois eu tenho novos versos pra poder intercalar Pois eu tenho multisílaba, eu sou unicelular Pois eu trago um novo verso, ouvir múltiplo Ah, é mais ou menos desse jeito, é o contexto Pois eu falei de universo, esse é meu contexto Por isso que nesse beat só se foge Abrir uma nova dimensão pro beat Me chame de Rick Morne Me chame de Rick Morne, agora eu venho te dizer Porque nessa batalha cê não tem essa vivência Rick, sou Morne, por isso que você morre Porque eu tenho a amêndoa daquela da inteligência Você começou falando que era cobra Depois falou que é pássaro, só que isso não incomoda Você não é um pássaro e nem uma serpente Pois Deus nunca que vai dar uma asa a cobra Você não entendeu essa percepção E aqui nessa batalha cê falou de intercalada Você falou que desafiou aqui nessa parada Usando as mesmas rimas da nossa batalha passada Não entendi, aqui no argumento Corrige o meu suporte, esse é o discernimento Por isso agora eu sou o seu tormento Rick, por que cê veio hoje ainda parado no tempo? É o erro Barulho pro primeiro live Ae galera, barulho pra quem gostou da rima do meu amigo Epico Ao contrário, barulho pro meu amigo Bruxo Vira pra fera Epico Tudo que vai, volta Puxa aí, gente. Puxa aí, gente. Puxa aí, cadê? Puxa aí, cadê? Realiza, eles são seus padrinhos, padrinhos mágicos. Aê, família, não morre, não, mano. Chama o Homem Fung pra trazer o meu Stunck e o que vocês vão ver? Sangue! Chama a Cosminfanda pra comprar o meu Stunck e o que vocês vão ver? Sangue! Vem o Ow! 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 Ouvi mais em 3, 2, 1, Rima! Primeiramente, você falou até de dimensão, só que na batalha eu boto no teu caixão as rosas, por isso sua rima agora é horrorosa, sua derrota aqui é uma dimensão honrosa. No máximo aqui pra você vai perder pro épico, por isso aqui nessa batalha vai respeito ao métrico, porque é a sua vitória que não tem honra, por isso que já cê tomba, cê não tem honra e não tem mérito, não tem medalha, você é a que já tomba, por isso na batalha que eu encaixo nessa base, é igual o jogo daquele que é uma medalha de honra, pois é muito difícil cê passa da primeira fase. Ae, por isso eu sou bem mais neurótico e aqui nessa batalha você perde aqui, é óbvio viu, ou pode ser outro jogo de tiro igual Black, você que lombé acerta, tá invertido o analógico. Tá invertido o analógico, tu me consome, em vez de Black eu prefiro que eu alzone, só que eu faço assim não me estresse, não esquece que a medalha nem sempre é dada para quem merece, entendeu? Por isso eu faço frio na correria, falou de batalha passada que eu nem lembraria, já que eu faço assim, pra mudar o teu sebrante, percebi que a nossa batalha pra ti é importante, pois tá lembrando, coisa que eu nem mais lembrava, pois tá falando até de baléria passada, por isso agora, pra mim hoje tem um entrapalho, enquanto eu jogo pra caralho, tu te enrolou pra baralho, entendeu? Pois eu boto as cartas na mesa, não na minha manga, pois eu rimo com uma frieza, delicadeza, eu deixo para o MC, pois eu vim matar esse cara na minha frente ao denegrir. Aê, aê, barulho pra essa batalha galera, é isso aí, barulho pra quem gostou da rima do meu amigo bruxo, ao contrário, barulho pra quem gostou da rima do meu amigo épico, vou pedir de novo, vou pedir de novo, vou pedir de novo, vou pedir de novo, barulho pra quem gostou da rima do meu amigo bruxo, ao contrário épico, terceiro round na casa. É doido de 10 mil maluco, ninguém presta atenção no caralho da batalha, grita, que diabo é isso? Meu ovo, é raiva. Bate e volta, 4, 2, 2, tá ligado, aquele modelo que você sabe. Vambora. Eu quero ver sangue, meu parceiro. Ai, a tua prima foi pro inferno porque suou cadeirante, o que vocês querem ver? Sangue. Mas ele se levantou e bateu nela com hidrante, o que vocês querem ver? Sangue. E vem do uou. 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 Uou, bata ele, carai. Cê quei, carai. Cê quei, carai. Bom bom, bom bom. Rá. Como se eu fosse até o próprio Asherim diabrado. Como se eu fosse até a Leona fazendo um bem porque eu tô incorporado. Só que eu faço assim, mano, eu tô no instrumental. Não adianta, eu vou te cortar, eu sou Yamazaki diagonal. Já que eu faço assim, eu tô no pique, então presta atenção que pra mim tá cuzão. Hoje eu lanço o secreto na cara, pois hoje eu janto tão choco do chão. Como se eu fosse o próprio exorcista, por isso que aqui eu rimo a Exo. Ou então, como se eu fosse o próprio Shin pra te bater, eu te bato até bêbado. Você não vai bater bêbado, vai fazer sóbrio não. Por isso você é o freguês, porque você é a Yamazaki babê. Soco e porta de faca, eu sou um soco inglês. Presta atenção na batalha que eu vou te dizer. Você sempre show, já chuta de fliperama, por isso agora eu vou falar. Ele quer falar mesmo até que eu lembrei nossa batalha que foi importante. Acreditei, é o nosso vídeo, hoje no meu Instagram eu cheguei a postar. Chegou a postar, então presta atenção, então vai se fuder. É que eu te ataco, até de fliperama, arrombado se vira pra tu responder. Eu to no ataque, presta atenção pra Sabak. Ei, Sasuke estarem com postas, aqui eu fiz um ataque. Só tu correu e não mandou a resposta. Eu mando a resposta e mando o ataque, porque na batalha você é uma anta. Porque eu tenho desvio da chulite, dou choque que como se fosse até o Blanca. Dentro da Amazônia, por isso agora que eu vou te dizer. Agora o assunto é distrito de fato, arrombado se vira pra tu responder. Se vira pra tu responder, então presta atenção que tu é só suporte. Por isso prospera, me chame de fera, tu tocou em mim e tomou fofo em choque. Presta atenção, tu é cuzão, presta atenção que é que eu to no instrumental. É que eu vou puxar onde eu não alcanço, sou só um chefão, me chame de Rugal. Você não é Rugal, você é o mais clichê, por isso agora cê se aprega. Na verdade você abre o cassino, quebrei tuas garras Las Vegas. Rap de mensagem, cê não é Blanca, alta voltagem, tá de passagem. Realmente você é um fliperama, pra me ganhar chama mais três personagens. Não chama mais três personagens, tu não passa do tri, então presta atenção que aqui eu to no pique. Me chame de shaw e te enche de garra, tu perdeu pra um, então foi hat trick. Caralho! 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 Caralho!